E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo chamado Animal Face, é bem legal, você pode tirar uma foto ou pegar uma foto da sua galeria. O que que esse aplicativo oferece? Você pode colocar rostos de animais em rostos, no lugar de rostos de pessoas. Então vou pegar uma foto aqui da galeria, então está aqui uma imagem do Homer, como é que faz para colocar a carinha de um animal. Você vem aqui embaixo e clica aqui ó, aí ele te mostra várias opções. Tem essas opções aqui, tem essas daqui, essas, tem outras também. Por exemplo, você que eu queira colocar desse gato aqui ó, clica aqui nela, aqui eu posso diminuir. E aqui o ajusto onde eu quero. Aproveitar um pouquinho. Então você não precisa de Photoshop, se você não manja, para fazer uma montagenzinha legal. Então é isso. Tem outras opções também, óculos, aqui ó, óculos, cabelo, adesivos, tem várias opções legais. Depois que você faz a montagem, aqui tem a opção para você salvar a imagem. Vai lá para a sua galeria de fotos do Android. O aplicativo é muito bom mesmo. Como sempre o link para download vai estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.